Deixa eu finalizar com a mensagem do telespectador aqui, Jairão. Boa tarde, Nico e toda a equipe. Quarta, nossa Laura completou oito anos. Ela está sempre ligada no balanço. Manda um beijo pra ela. Deus abençoe vocês. Somos o bairro Jardim Pérola. Ah, mas que sofrimento que a Laura tá nele aqui, hein, Jairão? Que vida... Vida ruim. Coitada dessa menina, eu vou orar por ela. Pô, tá passando muita luta, né? Olha que provação. Não, Deus é mais. Nem olhou pra foto. Hã? E que vida boa é essa, Laurinha? Próxima. Boa tarde, Nico. Seu programa é top. Um abraço pra você e família. Sou Amós, Doutinópolis. Valeu, Amós. Tamo junto, Amós. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Gosto muito do teu programa. Você anota mil. Que Deus abençoe você e toda a sua equipe. Peço um abraço pra mim e pra minha irmã Karina. Somos do sítio Boa Vista, em Itambacuri. Um abraço. Um beijo pra você. Um beijo pra sua irmã Karina. Um beijo pra todos no sítio Boa Vista. E já notei aqui na minha mente, sítio Boa Vista. Na hora que eu chegar em Itambacuri, ó. Ó. Vou chegar lá rapidinho. É, vou serrar um descone de polvilha aí. Pode preparar. Nico Balanjera é o melhor. Aí sim, hein? Gosto muito de assistir. Um forte abraço do seu amigo Beto Siqueira. Beto Siqueira, o locutor. Vou trazer ele aqui, Jarão. Pra ele fazer umas rimas pra nós aqui. Água bola, hein? Pedra dura. Tudo bate até quem fura. Você que gosta de zoeira. Pode acompanhar a locução de Beto Siqueira. Mas se você quer ficar legal, não desliga do Balanço Geral. Alô, Betão. Próxima. Boa tarde, Nico. Seu programa é nota mil. Manda um abraço pra minha esposa Alice, que é sua fã. Um abraço a todos, Balanço Geral. Aguinaldo Rocha. Aguinaldo. Aguinaldo e Alice. Beijo pra vocês. Alice, não abandona não. Faz aquela broinha aí de fubá, que nós vamos tomar um café junto aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Henrique de Ipatinga, Barriguaçu. Quero parabenizar todos vocês, o Balanço Geral. Um abraço pra todos. Vocês são nota dez. Um grande abraço. Alô, Henrique. Ele é charado, meu netinho Henrique. Oi, Nico. Boa tarde. Sou o Heraldo de Ipatinga. Todos os dias assisto seu programa. Manda um abraço pra Ipatinga. Seu programa é nota mil. Balanço Ipatinga. Falou ali do Heraldo. Aproveitei e lembrei do meu amigo Ederaldo. Tá lá no Arizona. Alô, Deraldo. Oi, Nico. Te assisto todos os dias. Você é uma bênção. Amém. Amém. Manda um abraço pra minha mãe, que gosta muito de você. Norma. O nome dela. Beijos, dona Norma. Beijo pra senhora. Não deixa de orar por mim, não, hein, dona Norma. Boa tarde, Nico. Sou Graziella do São Tarcísio. Manda um beijo pras minhas crianças, Isadora e Lucas. Eles estão lindões ali nessas fotos produzidas aí, Graziella. Mandou bem demais. Um beijo pra você e pra turma do São Tarcísio. Graziella. Boa tarde, Nico. Sou o Roberto. Eu e minha família gostamos do seu programa. Não perdemos um dia. Não pode perder, não. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tive o prazer de conhecer você pessoalmente em GV City. Ah, e a... Sou motorista de aplicativo. Ah, é? A gente se falou mesmo. Tamo junto aí, Robertão. Me abandona não. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Sou Maiane de Itafrotone, bairro Jardim São Paulo. Manda um beijo pra minha filha, Lavínia, e meu marido Danilo. Beijos, Nico. Tá aí a Maiane, o Danilo lá atrás todo feliz, e a Lavínia. Obrigado pela audiência. Amanhã não tem mais aproveitando pra cumprimentar meu amigo Deodoro. Alô, Deodoro. Alô, Dona Bete. Alô, Mundico. Tamo junto. Tchau, tchau.